10 sinais de fígado doente nos olhos. Então hoje nós vamos falar sobre sinais oculares que podem indicar danos ao fígado. E é muito importante você saber isso para se informar e aprender como evitar que esse problema piore. Porque com a ajuda correta o seu fígado tem uma grande chance e uma grande capacidade de se regenerar. E hoje muita gente pensa que só o consumo de álcool pode causar danos no fígado. Mas isso está muito errado. Na verdade, o excesso de açúcar, de alimentos ultraprocessados, o consumo excessivo de óleos vegetais ricos em ômega 6, o uso frequente de anti-inflamatórios como o ibuprofeno, como o cetoprofeno, o uso frequente de analgésicos como o paracetamol e algumas infecções também podem ser responsáveis por grandes danos ao fígado. A sua alimentação, por exemplo, pode ser responsável por grandes danos ao fígado. Então me conta aí já. A primeira coisa que eu quero saber de você aqui hoje é se você tem ou não tem gordura no fígado. E eu vou pedir para vocês colocarem aí também no chat, nos comentários, quem é que tem gordura no fígado. Vamos ver como é que está o pessoal. Vamos lá. Tem gordura no fígado? Sim ou não? Já coloquei a enquete para vocês. Então, pessoal, hoje é o dia em que nós vamos aprender como proteger o fígado. Então fica até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Mas quais são os sinais e sintomas de problema no fígado que aparecem nos olhos? O primeiro de todos, muito conhecido, já falamos aqui muitas vezes no nosso canal, que é a icterícia. A icterícia é um dos sinais mais comuns de doença hepática. Então ela acomete a pele, acomete a base da língua e também acomete a esclera, que é a parte branca dos nossos olhos. E a icterícia é aquele amarelão. E essa cor se deve ao acúmulo de bilirrubina no corpo. A bilirrubina é produzida quando a hemoglobina, que é um componente muito importante do nosso sangue, é quebrada em bilirrubina indireta. Uma vez ligada à albumina, essa bilirrubina indireta é transportada para o fígado, captada pelos hepatócitos, que são as células do fígado, e se torna solúvel em água. E aí, de bilirrubina indireta, ela passa a ser bilirrubina direta, que é excretada pela bile no duodeno para participar lá da processo de digestão. Agora, se houver algum problema hepático, essa bilirrubina pode acabar se acumulando e gerando a icterícia. Então é por isso que a pessoa fica com os olhos amarelos, porque há um acúmulo de bilirrubina no corpo dela. Pode ser por um problema hepático, pode ser por algum problema pancreático, que obstrua ali os ductos biliares. Então existem algumas causas, e uma delas é justamente problemas no fígado. Segundo sintoma, sinal de doença do fígado no olho é o chantelasma, que são aquelas placas amarelas nas pálpebras, que inclusive estão aqui na nossa imagem de cá. Então esse chantelasma indica acúmulo de colesterol na pele, e esse acúmulo de colesterol possivelmente é causado pela incapacidade do fígado de metabolizar esse colesterol. E aí ele acaba se acumulando na pele, principalmente nessa região aqui das pálpebras. Ok, pessoal? Terceiro sintoma, esse aqui na verdade, são os olhos secos. Então a insuficiência hepática, doenças no fígado, podem levar à diminuição na produção de lágrimas por conta do desequilíbrio hormonal e nutricional que essa doença gera. E isso compromete a hidratação ocular. Então o olho seco também pode ser uma consequência de uma doença hepática. Uma outra causa de olho seco também é, por algum acaso, a deficiência, vamos chamar assim, de ômega 3. Porque o ômega 3 é muito importante para formar a parte gordurosa da nossa lágrima. Então se você não consome quantidades adequadas de ômega 3, você também vai sofrer de olho seco. Ok? Quarto sinal, anéis, vou falar no alemão aqui, anéis de Kaiser Fleischer. Na verdade, se escreve Kaiser, igual aquela cerveja que a gente conhece. E Fleischer, anéis de Kaiser, Kaiser Fleischer. Que é também esse anelzinho que está na nossa imagem de capa, de um olho azul, com um contorno amarronzado, castanho, cor de cobre. E esses anéis de Kaiser Fleischer, eles são característicos de um problema chamado doença de Wilson. Essa doença, basicamente, faz com que o corpo da pessoa acumule muito cobre. E aí, quando ela vai acumulando cobre, ela vai ficando com uma cor diferente na pele. E também vai ficando com esses anéis de Kaiser Fleischer, que significam o depósito de cobre na córnea. Criando anéis de coloração castanha ou dourada ao redor da íris, que é essa parte aqui colorida dos nossos olhos. Então, os anéis de Kaiser Fleischer também podem indicar acometimento do fígado, porque a doença de Wilson também causa muitos problemas no fígado, ok? Quinto sinal, hemorragias subconjuntivais. Então, aquela pessoa que, do nada, fica com um vermelho no olho, como se fosse um sangramento no olho, como se tivesse estourado um vazinho ali. Então, os problemas no fígado podem causar distúrbios da coagulação. Pois é. Então, quando a gente tem problema no fígado, a gente acaba não produzindo fatores da coagulação de maneira adequada. Então, a gente acaba ficando mais predisposto, mais propenso a pequenas hemorragias, pequenos sangramentos. Inclusive, na superfície ocular. Então, se você tem um fígado doente, o seu fígado não produz os fatores da coagulação. Então, se tiver algum pequeno trauma, se algum vazinho se romper, vai ser mais difícil para o seu organismo conter esse sangramento. Então, você vai estar mais sujeito a ter alguma hemorragia, incluindo no seu olho, tá bom? Sexto sinal, olhos avermelhados. Então, uma inflamação na conjuntiva pode ser secundária ao acúmulo de toxinas e produtos metabólicos devido à disfunção hepática. Uma das principais funções do nosso fígado é justamente desintoxicar o nosso corpo. Então, se o fígado não funciona bem, nós vamos ter prejuízos nessa desintoxicação. Então, essas toxinas podem acabar se acumulando, podem acabar trazendo problemas para a gente, porque elas deveriam estar sendo excretadas e, na verdade, elas estão sendo acumuladas e isso pode gerar algum prejuízo. Sétimo sinal é a conjuntivite crônica. Então, a inflamação prolongada da conjuntiva também pode ser causada por uma resposta imunológica alterada por conta da função hepática comprometida, ok? Vamos para os três últimos sinais. Tem bastante conteúdo. Oitavo sinal, fotofobia, que é a sensibilidade à luz, que também pode ser um resultado do acúmulo de toxinas. E essas toxinas podem afetar o sistema nervoso central, podem afetar o tecido ocular e fazer com que o seu olho fique mais sensível. Nono sinal, visão embaçada. Também pelo acúmulo de toxinas no sangue, que podem afetar o nervo óptico, a retina, causando essa visão turva. E o nosso último sinal é o edema periorbital, que se dá porque a insuficiência hepática pode causar retenção de líquidos, principalmente pela deficiência de albumina. Pois é, a albumina é uma proteína que, dentre outras funções, também contribui para que o líquido fique onde o líquido deve ficar, que é dentro do vaso sanguíneo. Se você tem uma deficiência de albumina, você vai ter também um prejuízo nessa função. E o líquido vai extravasar mais facilmente, causando o inchaço, que a gente chama, tecnicamente, de edema. E esse edema, esse inchaço, pode estar também na região periorbital, ok? Região periorbital é mais característico de doença renal. Porém, na doença hepática, nós também podemos observar esse problema, ok, pessoal? Então, olha, se você tiver com algum desses sinais e sintomas, converse com o seu médico para investigar o que está acontecendo. Então, talvez seja interessante pedir o hepatograma, pedir um ultrassom de fígado para entender, para investigar o que está passando com você, tá bom? Você tem algum desses sinais e sintomas? Você já passou por isso? O seu olho, como é que está o seu olho? Me conta aí no chat, me conta aí nos comentários, que eu quero te conhecer melhor, eu quero entender o que você está passando, né? Até o momento aqui, foram 67% das pessoas dizendo que estão no fígado, né? Então, duas a cada vez, tem no fígado, o que é, pessoal? Bastante coisa, não é mesmo? É bastante coisa. Então, vamos aqui para a nossa segunda parte do V, que é como reverter a doença hepática. Pois é, a doença hepática, ela costuma ser causada primeiro pelo acúmulo de gordura no fígado, que é consequência da sua alimentação, do seu estilo de vida, basicamente, até dos seus hábitos. Esse acúmulo de gordura vai gerar o que a gente chama de esteatose hepática, gordura no fígado. Evoluindo, aumentando, essa gordura no fígado vai começar a causar uma inflamação, ou seja, uma esteatohepatite. Pois é, então passou de simples acúmulo de gordura para que um acúmulo de gordura mais uma inflamação. Esse é o caminho natural da doença. Depois, essa inflamação se perpetuando, continuando, aumentando, ela vai gerar fibrose, ela vai gerar cicatrizes no seu fígado. E aí, o seu fígado, que antes tinha uma grande capacidade de regeneração, que antes podia se curar de problemas, podia se regenerar, podia se recuperar, agora ele não consegue mais, porque ele está todo fibrosado. Então, ele perdeu a capacidade dele de regeneração. E nesse estágio é quando nós temos a famosa cirrose, quando o fígado já está fibrosado, todo cicatrizado. Tanto que o fígado da cirrose é um fígado duro, diferente do fígado normal, que é um fígado mole, como a gente conhece, como a gente vê aí no mercado, vendo o fígado de boi, o fígado de galinha é muito parecido com o nosso fígado. Mas, se a pessoa tiver cirrose, esse fígado estará pétreo, estará muito duro, diferente do que nós observamos naturalmente, tá bom? Então, pessoal, não vamos deixar chegar no estágio de fibrose, ok? Porque se chegar no estágio de fibrose, vai ficar mais difícil para o fígado se regenerar. E aí, curioso, a gente sempre comenta sobre isso aqui nas lives, que o conhecimento sobre a capacidade de regeneração do fígado é um conhecimento que vem de mais de dois mil anos atrás. Porque lá, na mitologia grega, o pessoal já contava que o Prometeu, que foi aquela pessoa, né? Aquele herói, digamos assim, que roubou o fogo dos deuses para dar o fogo aos mortais. Ele foi punido pelos deuses, foi acorrentado no alto de uma montanha e aí todos os dias vinha lá um urubu da vida, né? Uma ave de rapina, uma águia, um urubu, enfim, um gavião. Uma ave vinha voando e todos os dias comia um pedacinho do fígado do Prometeu. E aí, no dia seguinte, esse fígado já estava regenerado, vinha essa ave de novo e comia mais um pedacinho. Então, uma curiosidade aqui, o que você realmente precisa fazer é ter um estilo de vida saudável como um todo. Por quê? O que causa gordura no fígado? É o seu estilo de vida pouco saudável. É a sua alimentação, é você beber, você fumar, você não fazer atividade física, você dormir mal, você não conseguir controlar a sua ansiedade. Tudo isso contribui não só pra gordura no fígado, mas pra pressão alta, pro diabetes, pro colesterol alto, pra ansiedade, pra depressão, pra insônia, pra infartar, pra ter um derrame, pra ter câncer. Então, tudo isso está interligado. Então, olha, presta atenção no que eu vou te falar aqui. Se você quiser ter um estilo de vida saudável, cientificamente comprovado, que vai te ajudar a prevenir doenças graves como infarto, derrame, câncer, e que vai te mostrar como tratar e reverter as doenças que mais te incomodam. Fazendo tudo certinho, ao longo de um tempo, não precise mais tomar remédio. Então, se você quiser ter acesso ao guia completo de como ter o melhor estilo de vida do mundo, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários para você adquirir o meu livro, O Código da Longevidade, com 100 hábitos para passar 200 anos. E esses hábitos, eles vão te ajudar, sim, a prevenir, tratar e reverter as principais doenças da atualidade. Para você adquirir o seu Código da Longevidade, eu estou dando esse desconto pra você que está assistindo aqui no YouTube. Não sei até quando esse desconto vai ficar disponível, tá bom? Então, faz o seguinte, clica agora aí, primeiro link na descrição ou link fixado nos comentários. E se você estiver com medo de comprar o livro e não gostar e jogar o dinheiro fora, não se preocupe, se você ler e não gostar, eu devolvo tudo o que você investiu. Tá bom? Então, não tem risco nenhum pra você, o risco é todo o meu, você pode ler sem medo, que se estiver ruim, se você não gostar, eu reembolso o seu dinheiro.